Gente do céu! A Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto de 2023 me deu lindos presentes. Gente do céu! Um deles é o troféu que eu recebi de autora homenageada, um trabalho de Elson Exposito. Vejam só que troféu mais lindo, esses livros dourados, esse menino se equilibrando sobre os livros e com os livros. Que coisa amaviosa! Ah, uma menina chamada Carolina Veríssimo me deu dois presentes, assim que me encantaram demais. Dois desenhos, dois quadros feitos a lápis. Vejam a criatividade dessa menina, a sensibilidade dela. Ela desenhou, eu como escritora, eu aos 12 anos e eu de fada Estrela Azul. Desenhou até a mocinha do Mercado Central com cabelo verde. Gente do céu! Essa menina já é uma grande artista. Parabéns pra ela, né? Eu adorei esses desenhos. Muitíssimo bem feitos. Três quadros com molduras me encantaram sobremaneira. Foram feitos por alunos da professora Juliana Brites, do oitavo ano B. Um deles é inspirado no livro A Mocinha do Mercado Central. O outro foi inspirado no livro As Gêmeas da Família. E o terceiro quadro foi inspirado no livro A Poesia da Primeira Vez. Três quadros tão bem feitos e com essa delicadeza, com esse cuidado de me entregar com a moldura. Coisa mais linda, né gente? Quanto carinho! Foi muito, muito bom! Fiquei muito feliz! Ganhei também um painel com vários desenhos, várias pinturas, todas costuradas umas às outras, formando um tapete, um painel lindíssimo, inspirado no livro A Casa da Poesia no Mundo Assustado. Olha só que coisa mais bonita, gente do céu, que encanto, que maravilha! Quanta criatividade, quanto esforço, quanto carinho! E vejam só esses quadros com pintura a óleo, cada um mais lindo do que o outro, inspirados em vários livros meus. Vejam as cores, a força dessas cores, o desenho bem cuidado, a dedicação, o trabalho artístico muito apurado, o olhar arguto, o carinho pelos meus livros, quadros maravilhosos, que eu vou emoldurar e vão fazer parte da decoração da minha casa. Vejam, vejam como são lindos esses quadros de alunos e alunas. Da FIU, de 2023. Arte pura! Dois presentes me surpreenderam demais da conta. A moça da biblioteca do colégio, Plínio Berardo, me deu duas toalhas, gente, olha só, toalhas brancas, bordadas com o meu nome. Eu fiquei muito feliz, toalhas bem macias. Ai, que delícia! Que maravilha, que presente surpreendente! Nossa, que coisa mais linda, gente do céu! Toalhas com o meu nome bordado! Quanta delicadeza, quanto carinho! Vejam só os encontros, os laços de afeto que a literatura promove. O que mais posso dizer? Muito, muitíssimo obrigada à Féria Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Muito obrigada a todos e todas que me deram esses presentes, que me deram essa alegria imensa de participar, de conversar, de trocar ideias e emoções e ainda ser presenteada com todo esse carinho, com toda essa criatividade. Muito, muitíssimo obrigada! Música 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 Legenda Adriana Zanotto